E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no nosso programa. Nós vamos conversar agora ao vivo com o prefeito de Porto Alegre, o prefeito José Fortunati está aqui com a gente. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, satisfação, alegria em te rever. E que bom que o senhor veio aqui falar com a gente, porque temos muitos assuntos. O pessoal no Facebook quer ouvir o prefeito Fortunati sobre vários assuntos. Vamos começar falando sobre o assunto do momento da semana, que é aquele vandalismo, o prédio onde o senhor mora, que foi alvo, mais uma vez, de um grupo radical que se infiltra nas manifestações. Eu sei que o senhor está cobrando aí uma ação mais forte da Brigada Militar. Parece que a Brigada, nesses casos, só está assistindo, prefeito. O que nós temos que compreender é o seguinte, existem manifestações, que eu sempre defendi, vou continuar defendendo, e pessoas que vão às ruas ou apresentando reivindicações ou protestando de forma pacífica, portando faixas, cartazes, porque isso faz parte da democracia. Isso é importante para todos nós. O que nós não podemos tolerar é esta prática que começou em 2013, baseada na política do Black Block, que diz o seguinte, nós vamos, depredamos, fazemos a violência, intimidamos a pessoa, porque com isso nós estamos chamando a atenção sobre as nossas reivindicações. Tem mais pessoal na rua. Pesando de preto, mascarados. Mascarados. Veja bem, ao longo da minha vida, que lutei contra a ditadura militar, participei de tantas ações, nunca vi um sindicalista, um estudante, nunca vi um político usar máscaras. Se estão usando máscaras é porque estão sendo mal intencionados. Aliás, os meus vizinhos demonstraram muito claramente. Esses vândalos estavam lá, além de mascarados, portando barras de ferro, portando pedras nas mochilas, coquetel molotov na mochila e facas, adagas. Virou guerrilha urbana. Virou guerrilha urbana. Então não dá para a gente dizer o seguinte, bom, são atividades democráticas. Isto é contra a democracia. Democracia a gente faz com ordem, a gente faz dentro de regras. Quando se começa a depredar lojas na Zenha, na João Pessoa, na Cidade Baixa, quando se depreda a Prefeitura, Museu Júlio de Castilhos, Teatro São Pedro, isso não é democracia. Então, vamos parar. Essa história de que não, é tudo democracia, olha, se alguém está compreendendo isso, está, na verdade, contra a democracia e nós não podemos calar. Então, Wilson, o que eu estou dizendo? O que eu disse ao governador, mandando uma carta a ele ontem, não é porque o prefeito quer proteção, eu quero proteção para os meus vizinhos. Eu sou um cidadão da cidade, moro nesse prédio amativo nos dias das manifestações. Está certo. Gente, estamos ao vivo com o prefeito José Fortunati aqui no estúdio, a gente vai marcar a medida daqui a pouquinho. E agora, uma novidade para o pessoal aí da capital, né? População de Português, tão esperado, tão sonhado o metrô. Agora acho que vai, né, prefeito? Qual é o cronograma? Tem que fazer ainda o projeto? Como é que está, prefeito? Nós estamos na fase da PMI. O que é a PMI para que o telespectador entenda? É a proposta de manifestação de interesse. São 30 dias para que as empresas se apresentem, não é qualquer empresa, elas terão que ser classificadas. Depois de 30 dias, elas terão 90 dias para apresentar um estudo básico. Nós já temos um estudo básico, será o aperfeiçoamento, porque a obra é muito complexa. Pois é. Tem estudos geológicos, como a gente vai fazer por baixo da terra, no chamado shield, ou conhecido como tatuzão. Tatuzão. Então tem que ser um estudo muito sério. Então isso leva tempo, são 90 dias. A gente está vendo a arte aí que a prefeitura... Depois de 90 dias, nós faremos então o edital de licitação no próximo ano, para que o consórcio que vem ser, possa fazer a obra em 5 anos. Aí alguns dizem, mas vai levar 5 anos. Aí eu pergunto, se alguém, quando vai construir a sua casa, por mais modesta que seja, quanto tempo leva? No mínimo um ano. Imagina uma obra deste porte, desta envergadura. Ela será feita em 5 anos, para permitir que Porto Alegre, daqui a 5 anos, tenha realmente um metrô de qualidade. E é importante que seja... Eu gostei muito quando o senhor deu a notícia, é mais caro, mas é melhor o tatuzão, porque vai embaixo da terra e não interfere em cima. O que as pessoas não se dão conta são duas coisas. Em primeiro lugar, o processo que havia sido previsto, que era mais barato, era o cut and cover. Ou seja, corta, vai abrindo a vala e depois cobra. Além de causar os problemas no trânsito, nós tínhamos que interromper a Farrapos, a CIS Brasil, voluntários da Pátria, vai ser um caos na cidade. Segundo, nós fizemos os estudos dos cabos de energia elétrica, cabos de gás, da água, do esgoto, das companhias telefônicas. Nós tínhamos que cortar tudo isso. Imagina o caos que causaria. Não para o trânsito, mas para as pessoas. Então a gente acabou optando por uma solução que hoje é usada em todo mundo. Ela é um pouco mais cara, mas aqui está toda a ramificação na superfície, logo abaixo da superfície dos encanamentos dos fios e vem por baixo sem atingir nada com total segurança. Vamos torcer. E aí E aí E aí